E aí, você torce pelo São Paulo ou conhece alguém que ama o time? Fique ligado no vídeo de hoje porque você vai conhecer o cartão feito para os São Paulinos. O cartão de crédito Morumbi São Paulo Futebol Clube é emitido pelo Banco Inter e conta com a bandeira Mastercard, uma das mais aceitas no mundo inteiro. Em relação aos benefícios, os usuários do cartão têm acesso a sorteios de brindes, ingressos, camisetas oficiais do time e concorrem à chance de conhecer o CT da Barra Funda. A anuidade é um motivo para comemorar como um gol, já que o cartão Morumbi é totalmente gratuito. Você conta com o aplicativo para controlar seus gastos e, assim como o cartão, eles são personalizados para você que é um tricolor. Além disso, cada vez que você usa o cartão, você está ajudando o time de São Paulo, já que 50% das transações de débito ou crédito vão para o time. Quem é São Paulino deve ter gostado, né? E para solicitar, basta seguir todos os passos no site da Foreg. O cadastro leva menos de 10 minutos e, se você for aprovado, leva até 15 dias para o cartão chegar na sua casa e você não paga nada por isso. E aí, ficou com alguma dúvida? Manda pra gente no nosso canal do YouTube ou em nossas redes sociais, porque nós descomplicamos os bancos.